E aí, gente? Eu sou Mayara Queiroz e hoje vocês vão no Salão de Beleza comigo aqui em Portugal. Bora lá? E aí, mulherada? Finalmente, depois de mais de um ano aqui em Portugal, vamos pela primeira vez no Salão de Beleza. Vou levar vocês comigo no cabeleireiro. Eu não sou uma pessoa, gente, que tem muito costume de cuidar do cabelo desde o Brasil. Eu não sou aquela mulher que vai toda semana, todo mês, né, ao salão. Eu não sou assim. Eu sou muito de cuidar, de fazer em casa, de economizar. Porém, já tem um tempo que eu tô querendo mudar meu cabelo. Quando chegar lá no salão, eu vou mostrar pra vocês melhor como ele tá. Não muda muito, mas ele tá precisando de um trato, como vocês estão vendo. Ele tá muito grande, tá me incomodando um pouco. Essas pontas também, que estão queimadas. E aí, eu vou cortar. E também vou fazer um teste de mecha, pra fazer umas luzes. E aí, gente, se funcionar, se der tudo certo, eu não só vou cortar e hidratar, como também vou sair de lá uma morena mais iluminada. E aí, eu vou falar tudo pra vocês. Quanto que vai custar, quantos que são os procedimentos. O salão que eu vou, gente, é lá em Albufeira, tá? Por quê? Porque foi indicação, né, de uma amiga. Eu gostei muito da pessoa, de tudo. A gente se conectou. Falei, gostei dessa pessoa. Já tem uma pessoa lá que vai fazer o cabelo, então posso confiar. Vou deixar aqui, né, o arroba pra vocês. Lá no Instagram também, quem me acompanha, vai estar vendo lá em tempo real. E a última vez que vocês vão ver com esse cabelinho aqui, do jeito que tá agora. Olha essa luz maravilhosa. Então, bora lá, gente. Bora lá mudar. Belo dia, eu resolvi mudar. E faz tudo o que eu queria fazer. Tá pronto pra ter uma nova mulher? Mas enfim, gente, bora? Tá pronto pra ter uma nova mulher. Tá pronto pra ter uma nova mulher. Gente, cheguei aqui no salão. Nós vamos fazer o teste de mecha aqui agora. E aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês como é que ele tá agora. Pra vocês irem vendo o processo. Então, ele está um pouco... Coitado. Precisando de um trato, né? Ó, e as pontas estão nessa cor. E eu vou cortar um pouquinho. Gente, tô aqui, olha, fazendo o teste de mecha. Pra ver se meu cabelo vai aprovar nas mechas. E aí, gente, o corte custa 15 euros. A reconstrução, que tem o resultado imediato, 35. E a balanhagem, que é o que eu vou fazer, né? Que é essas luzes, caso passe no teste. Custa até 89 euros. Depende do cabelo, do processo. Então, no final total, eu falo quando que ficou pra vocês, tá bom? E isso, gente, já sai com o cabelo escovado. É... E seco, né? Porque tem alguns salões que você tem que pagar por fora. É isso, né? No seco cabelo. Então, é importante vocês verificarem. Perguntarem, tudo certinho. A profissional que eu estou indo, gente, ela é brasileira, tá? A Lu, deixa o Instagram dela aqui. E ela faz vários tipos de procedimentos também, tá? Ela também faz outros tipos de hidratação. Faz progressiva. Que tinha seguidora minha atrás de progressiva. Então, ela faz tudo isso. E a blogueira ama, por quê? Porque tem uma ring aqui, né? E aí, enquanto eu tô aqui aguardando o teste da mecha, eu tô aproveitando pra gravar meus vídeos. Então, gente, eu escolhi essas luzes porque a Lu me indicou. Eu estava buscando algo que não precisasse de manutenção. pra eu não precisar ficar indo no salão de três em três meses. E essas mechas, elas não precisam de retoque. A não ser que eu queira, claro. Mas não puxa da raiz. Então, à medida que o cabelo vai crescendo, continua algo natural e sutil. Então, assim, se encaixou perfeitamente naquilo que eu estava buscando. Foi ótimo. Gente, passamos no teste, tá? Da coloração, nem avisei aqui. E já fizemos o corte. Olha que lindo. Não muito curto, né? É, mas olha só já como ficou leve meu cabelo. Ai, tô amando. Perfeito! Gente, estamos terminando aqui as mechas, né? Pra poder finalizar e secar e mostrar o resultado final pra vocês. Vou deixar aqui a inspiração de corte e cor, né? Que eu tinha pra vocês verem. E eu estou bem ali. Oi, gente! Agora a gente vai passar a cor, né? Porque vai ficar um pouco mais escuro, mais natural. Mas já tá lindo, olha! Tô adorando. Gente, olha! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Eu tô chocada! O corte, a cor, tudo ficou perfeito. Ficou mais cor do que eu estava esperando, mas eu adorei, de verdade, gente. Tô amando! Gente! Olha isso! Olha essa cor, esse brilho, esse corte, tudo! Encantado, sério! Gente, eu estou simplesmente apaixonada. Olha essa cor. Vai escurecer um pouquinho ainda, né? Hoje tá sempre por conta dos primeiros dias. E eu acho importante falar que a Lu trabalha de um jeito que eu amei, gente. Nos próximos 15 dias, se eu quiser escurecer ou clarear, né? Porque às vezes a gente chega em casa, a gente não gosta do que ficou depois da primeira lavagem e tal. Nesses 15 dias, se eu decidir que eu não gostei da cor, eu quero clarear ou escurecer um pouquinho, ela faz esse procedimento gratuitamente para as clientes dela dentro de 15 dias, tá, gente? É bem legal isso. E o corte com a balanhagem, que é essa iluminação aqui, ficou 100 euros. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente tá indo num local aqui em Portugal que a gente quer conhecer... Aqui em Portugal, não. Aqui em Albuveira que a gente quer conhecer. Que vai ficar aí um vlog para o próximo vídeo, tá? E se você gostou do preço, conta aqui o que vocês acharam, né? Do procedimento, quero saber a opinião de vocês. Já faz tempo que vocês pedem para me trazer mais vídeos de beleza aqui, mas como eu falei com vocês, eu não tenho esse costume de sempre no cabeleireiro. Mas agora trouxe, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo para ajudar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que eu volto em breve para dividir dicas e a vida com vocês. Beijinhos de luz e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.